Deixa de banca comigo, sei que você gosta só de mim. Parabará, parabará, sou o bó e a turma toda me namora. Eu nunca tive alguém e nunca mais eu vou deixar você não só. Samba Jovem Guarda, o novo CD do Raça Negra. É uma brasa mora. É uma brasa mora.